Júnior dos Santos, o Cigano estreou na última sexta-feira no AEW, o segundo maior evento de telecatch ou pro wrestling, como o Keiran dos Estados Unidos. Ele participou de uma luta entre times, 3 contra 3, e o seu time venceu no final graças a uma ajoelhada voadora de Jorge Masvidal, que não fazia parte do time. Mas vale notar que pouco antes o Cigano foi arremessado em cima de uma mesa pelo Jack Hague, que também é lutador de MMA, eu inclusive comentei as 4 lutas dele no Bellator. Pra quem não sabe, o Dan Lambert, dono da American Top Team, a academia em que o Cigano treina na Flórida, é fanático por pro wrestling, há algum tempo tem um segmento dentro do AEW e costuma levar lutadores da ATT pra lá. Essa foi a porta de entrada do Cigano, que gostou muito da experiência e pretende seguir carreira, como disse ao Combate.com, abre aspas. Eu adorei participar, eu me senti como há muito tempo não me sentia. Foi uma sensação incrível de que a galera queria me ver. Quando eu entrei no ringue, todo mundo vibrou por mim. O MMA, nos últimos tempos, tava sendo só pressão de tudo quanto é lado. Tinha deixado de aproveitar há um bom tempo. Pro evento, claro, ter no plantel um ex-campeão do UFC, peso pesado, ainda relativamente jovem, com 37 anos, disposto a aprender e a se dedicar, é excelente. Sendo que caso eles fechem contrato, o Cigano ainda poderia fazer lutas de MMA ou boxe quando boas oportunidades surgissem, como o próprio Jack Hague, que vira e mexe luta no Bellator. A simbiose do pro wrestling com o MMA é das mais antigas, e o caso mais conhecido é o do Brock Lesnar, que foi do wrestling tradicional pro wrestling entretenimento e também foi campeão do UFC. O próprio Cain Velasquez, carrasco tanto do Brock Lesnar quanto do Cigano, tentou fazer carreira no WWE, o maior evento de telecat do mundo. Treinou, se dedicou, fez teste, tudo mais, mas acabou cortado por causa da contenção de despesas causada pela pandemia. Eu sei que pro público brasileiro, que não tá acostumado com a modalidade, ver esse tipo de imagem que botei aqui no início do vídeo, gera até um certo constrangimento. Muita gente até encara isso como um certo rebaixamento, um campeão do UFC se sujeitar a fazer esse tipo de luta, roteirizada, coreografada, ensaiada. Acontece que a gente aqui não tem a mínima noção da magnitude, da penetração social que o pro wrestling tem nos Estados Unidos e no Canadá. E digo isso porque eu era fanático por pro wrestling dos 10 aos 13 anos, período em que morei no Canadá, pouco antes de começar a acompanhar o MMA. E o meu link do pro wrestling pro MMA foi exatamente o Ken Shamrock, que no telecat era conhecido como o homem mais perigoso do mundo e foi lutador do UFC. Se não me engano, foi o Dana White que cunhou o termo, a novela do adolescente e do homem jovem. E é exatamente isso que é. A ação em si, os trechos que vocês viram no início do vídeo, são só uma parte de toda a história. O ponto forte ali é o roteiro, as narrativas, né? A personalidade dos caras, o carisma. Tem vilão mau caráter, tem o herói da cidade, o trapaceiro, o traidor, o brabo, o covarde, tudo isso desemboca na ação. Tem luta com 41 cabeças em cima do ringue, com arame farpado nas cordas, com o ringue pegando fogo, luta em cima de estrutura metálica. Outra em que você pode acertar o adversário com cadeira, com escada, 2 contra 1, patrão versus funcionário e tudo quanto é tipo de fantasia. Vejam bem, o Donald Trump já foi finalizado dentro do ringue do WWE. E acreditem, esses caras se machucam de verdade, tem traumas, lesões sérias, outros levam o corpo até o limite com o uso de substâncias. Teve até caso de morte, né? Quando um cabo rompeu e um cara despencou de uma altura enorme. Eles acabam virando dublês, atletas e até atores. Na minha época de moleque, o The Rock levava um violão pro ringue e cantava músicas zoando os adversários. E olha aí, ele mesmo e o John Cena como dois dos atores mais bem pagos de Hollywood hoje em dia. Foi uma baita escola pra eles, controlar o público daquela forma, atuar, interagir. Hoje com 34 anos não dá mais pra assistir, não me pega, né? Não fala pra mim. Mas eu entendo como tem gente que gosta, principalmente a garotadinha ou quem começou a assistir desde cedo. Os roteiristas trabalham muito bem pontos como autoestima, coragem, confronto, bullying, zoeira, amizade, sexo. E tudo isso cativa o adolescente, é a malhação deles. E pro cigano ou pra qualquer outro lutador com uma certa idade, entender que o seu tempo de vida útil profissional tá acabando é muito difícil. A adrenalina da luta, ter o braço erguido, a atenção do público, da imprensa, a rotina de treinos, a camaradagem na academia. Tudo isso vicia a injeção de dopamina na veia. E como o cara com 40 anos ou perto disso, ainda muito jovem, abre mão de tudo. Como entender que o ofício ao qual você se dedicou obsessivamente por décadas simplesmente não serve mais pra você? É sério, esse pós leva muita gente à depressão. O pessoal para de se sentir útil, perde o propósito e tem muita dificuldade pra se reacomodar no mercado de trabalho. Sem contar a galera que simplesmente não consegue fazer o pé de meia e continua saindo na porrada até os 50 anos por uns trocados. O que o cigano fez foi achar uma prática que traz alegria pra ele, recria mais ou menos as boas sensações que tinha dentro do octógono e de quebra entretém muita gente. O cara se realocou no mercado de trabalho, vai continuar provendo pra família dele, então muito boa sorte nessa nova e digna carreira. Mas claro, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham do Júnior Cigano no Telecatch? Faz sentido, combina com carisma, com a personalidade do cara de produzir conteúdo ou de repente ele deveria focar mais no boxe, né? Que é o ponto forte dele tecnicamente falando. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que pra concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e principalmente ajudar o 6Round a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a minha resenha de ontem em que eu falei sobre Patti Pimblett, o inglês, e já disse não para o Tony Ferguson. E pra conferir tudo é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.